Música Todo o esquema desbaratado pela Polícia Federal em Pinheiro no mês de janeiro, no ano de 2022, que culminou com o afastamento do prefeito Luciano Genésio, vem ocorrendo há mais tempo, na verdade, desde o início de sua gestão. Quando aliados Luciano Genésio e Leonardo Sá, ainda em 2017, a Prefeitura de Pinheiro contratou com a empresa LRR Sarmento da família do deputado. No contrato inicial, a empresa faturou R$ 802.322,28 para o fornecimento de materiais de expediente, com a finalidade de atender as necessidades do município. O prazo de vigência do contrato teve início no dia 25 de janeiro de 2017, e seu término em 31 de dezembro de 2017. Passado alguns meses, o contrato seguia tão firme, que em abril ganhou até um aditivo de R$ 200.580,57, e passou a faturar dos cofres públicos pinheirenses mensalmente o montante de R$ 1.002.902,85. Vendo que tudo parecia correr bem, a empresa de Leandro Luiz Rego Sarmento ganhou outra licitação dois dias depois, desta vez de materiais de limpezas e descartáveis, e passou a faturar o valor de R$ 1.830.758,12. Com a segurança do que tudo que caminhava como eles queriam, o contrato recebeu então o novo aditivo no valor de R$ 443.220,25, com o valor inicial e o novo aditivo, a LLR Sarmento, passou a faturar da Prefeitura de Pinheiro o montante de R$ 2.273.958,37. Somado os dois contratos, a empresa da família do deputado Leonardo Sá passou a receber a bacatela de R$ 3.276.861,22. A farra acabou quando os amigos romperam, mas o povo começava a viver os piores tempos que uma gestão pôde proporcionar a todos. R$ 3.276.861,22. 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 R$ 3.276.861,22.